A Secretaria de Saúde contesta, ao menos em parte, as denúncias de irregularidades no medital de compras de equipamentos para a UPA, a unidade de pronto atendimento da zona oeste. A Prefeitura de Londrina suspendeu a licitação para a compra de equipamentos para a unidade. É que o Observatório de Gestão Pública, uma instituição independente que fiscaliza os gastos públicos, descobriu que os preços que a Prefeitura estava propondo pagar eram muito maiores do que os preços de mercado. Nos questionamentos do Observatório Social, duas suspeitas graves. Uma, de que as empresas que participaram da licitação não funcionam nos endereços indicados. E a outra, de que os preços cotados pela Secretaria de Saúde estariam muito acima dos de mercado. Veja alguns exemplos. Por um conjunto de ressuscitador manual, a Prefeitura pagaria até R$ 353. O Observatório informa que encontrou por R$ 155. Um termômetro digital automático cotado em R$ 111 pela Prefeitura foi encontrado por R$ 16. E a máscara de oxigênio de alto fluxo, que custaria R$ 368, foi encontrada pelo Observatório por menos de R$ 23. O secretário de Gestão Pública decidiu anular a licitação. Com isso, fica quase que descartada a possibilidade da UPA começar a funcionar ainda este ano. Realmente não está fácil. Vai depender da agilidade da Prefeitura em refazer esses orçamentos, em abrir esse novo processo licitatório. O secretário de Saúde informou que conseguiu localizar as empresas que participaram da licitação e que a Secretaria fará uma nova cotação de preços. Mas questiona o método usado pelo Observatório Social para cotar os valores dos equipamentos. Uma outra observação que nós fizemos também, não neste processo, mas em outro, onde o Observatório faz a cotação através da internet. A Prefeitura não compra através da internet e todos sabemos que o preço da internet é diferenciado. E também as empresas às quais o Observatório cotou, elas não participam de processo licitatório do setor público. Nós estamos no segundo andar da Prefeitura e no fim desse corredor aqui fica a sala do secretário de Saúde. Já no fim desse outro, do secretário de Gestão Pública. E desde o anúncio do cancelamento da licitação para compra de materiais para a UPA, o clima entre as duas secretarias não anda dos melhores. O secretário de Saúde reclama que só foi informado sobre problemas na licitação pela imprensa. Ainda segundo ele, a Secretaria de Saúde enfrenta dificuldades para fazer as cotações dos preços. Nós estamos trabalhando com técnicos que não são da área de contabilidade e de administração, e sim são médicos e enfermeiros que trabalharam nesse processo, porque são os profissionais que a Autarquia de Saúde tem em seu quadro. Todas as secretarias têm dificuldade. Nesse caso específico, são equipamentos médicos, ou seja, não teria outra secretaria que fizesse isso que a própria Secretaria de Saúde. São equipamentos muito específicos. Se eles têm dificuldade, a Secretaria de Gestão também teria a mesma dificuldade. Nós entendemos isso, mas mesmo assim isso não justifica. E a gente vai ter que superar essas dificuldades e a gente está aqui para ajudar, mas o importante é que os orçamentos, os preços, a Prefeitura pague o preço justo de cada equipamento. O importante é que as secretarias se entendam, cooperem uma com a outra e consigam os equipamentos necessários para a UPA usando bem o dinheiro público. É preciso melhorar esse processo de compra da Prefeitura que frequentemente é questionado pelo Observatório Social e pelo Ministério Público, que estão zelando pelo dinheiro que a gente paga em impostos. O Observatório Social reafirmou hoje as denúncias. O vice-presidente da entidade, Fábio Cavazotti, disse que a pesquisa de preços foi feita em empresas de Londrina e que são referência como fornecedores para hospitais e clínicas da cidade. Agora o Observatório vai aguardar uma resposta oficial do município sobre os questionamentos.